Sejam bem-vindos, bom dia, bom dia. Vamos iniciar nossa aula, vamos começar, porque já deu os minutos de tolerância, não podemos esperar mais, né, e vamos começar. E o pessoal que vai chegando, vai entrando, já está sendo gravado, depois eu posto, então vai ficar de boa. Bom, essa semana, essa aula é a última da unidade. Então, semana que vem, começamos a unidade nova. Deixa eu compartilhar a minha tela, aí eu explico mais o que a gente fez, o que vai fazer ainda. É o seguinte, nós vimos nessa unidade, vimos leitura e interpretação sobre amizade, tudo bem, vocês mandaram para mim, tudo em dia, espero que todos estejam em dia, né. Daqui semana que vem eu passo o relatório, então, por favor, quem estiver atrasado no E-Class, corre, corre, porque essa semana é a última. Aí nós vimos o texto, nós vimos os modals, nós traduzimos todos eles, nós vimos, nós também vimos os, aí é exercícios, os tags, que é o Né, né, então nós vimos todos eles. E aí hoje, fazer uma revisão, fazer o último exercício, aí nós acabamos. Falando de modals, vocês têm essa lista, e aí ela é muito, se você prestar atenção, ela fica tranquila, porque ela é muito, cada coisa tem o seu significado. E se você colocar uma palavrinha que te lembre, fica mais fácil. Então, se você colocar aí, por exemplo, na frente do have to, order. O have to, alguém está te dando uma ordem, pronto, então você tem que, se você ver a tradução, é tem que, então é uma ordem. O must é uma recommendation. É uma recomendação. Não chega a ser uma ordem, mas é quase uma ordem. Por isso que os dois estão lá como obrigação. Isso aqui, os dois são obrigação. Mas é uma obrigação um pouco mais forte um que o outro. Have to é uma ordem, o seu pai te diz, you have to study. O seu professor diz, you must study. Um está dando uma ordem, o outro está recomendando. Mas os dois são obrigações. O could é uma possibilidade ou habilidade. Possibility ou ability. Possibility e ability. Opa, não sei porque eu apaguei, mas tudo bem. A diferença é que o can também é possibility e ability. A diferença é que o could é no passado e o can é no presente. Então os dois indicam que é, que eu sei e que eu posso fazer alguma coisa. O could é o sabia e podia. Pronto. E eu vou pular aqui e depois eu volto, tá? O should é um conselho. É um advice. E é só isso, é só um conselho. Deveria. O would é o foot do pret. Futuro do pretérito. Todo verbo com o would vira o ria. Diria, faria, beberia, comeria, faria, beria, ria, 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 ria. Tudo ria. Vira o ria. Como eu tenho o should, eu tenho o watch to, que também é um conselho. Tá vendo? Estão sempre juntinhos, paradinhas ali. Os dois indicam deveria. É conselho e acabou. O may e o might, eles estão pedindo permissão, permission ou possibility. Maybe. Vou colocar maybe aqui na frente. Maybe. Que é o talvez, quem sabe, possivelmente, provavelmente, os dois são exatamente iguais. O may e o might, os dois indicam que alguma coisa é possível. Talvez, quem sabe, possivelmente, provavelmente, certo? O will é o futuro. E aí ele está indicando uma afirmação ou, vou poder colocar aqui, future. E ele também pode indicar muito parecido com os daqui de cima. Porque ele diz que talvez, quem sabe, possivelmente, ele só está um pouquinho mais certo. Imagina que esses dois aqui, a pessoa tem 30% de certeza. Eu talvez vá à sua casa. O will já é um 50%. Mas só que ele está dizendo ali que talvez vá, quem sabe, mas é muito mais forte. E o shall, ele está fazendo um pedido, permissão para alguma coisa ou um convite. Permission. Se você pensar assim, essas palavrinhas, elas resolvem. Elas parecem tudo de tudo. Se eu, por exemplo, fazer uma frase assim. I, blá, 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 blá. Go. Se eu deixar a frase assim, eu posso usar todos eles. Por isso que eu preciso saber o que a frase quer. Porque, por exemplo, aqui, eu tenho que ir. I have to go. Eu devo ir. I must go. Eu podia ir. I could go. Eu posso ir. I can go. Eu talvez vá. I may go. I might go. Eu deveria ir. I ought to go. I should go. Eu iria. I would go. Eu irei. I will go. Eu talvez vá. I shall go. Está vendo? Todos eles eu posso usar na frase. Por isso que eu tenho que saber o que se refere à frase. Por isso que eu preciso dessas palavrinhas. Eu preciso saber se a pessoa está dando uma ordem, uma recomendação, possibilidade, permissão, conselho. Se eu não souber o propósito da frase, eu nunca vou saber o que completar. Porque todos são similares. Todos podem ser postos em uma frase igual. Beleza? Então, pensem nessas palavrinhas que eu coloquei na frente. Aqui o outro quadro é o quadro do né. E eu trouxe essas palavras porque elas são os verbos auxiliares. Quando eles aparecerem na frase, já pensa no oposto dele. Porque quando aparecer o is, para eu fazer o né, eu vou usar o isn't. Ou o contrário. Se tiver o isn't, eu vou usar o is. Então, todos eles aqui, ó, são os opostos positivos, negativos. Quando um deles aparecer na frase, eu vou fazer o né com o outro. E pronto. Eu não tenho o que pensar. Porque esses são verbos auxiliares. Não importa qual tipo da frase. Eu achar um desse, eu vou inverter a frase com o né. Por exemplo, vamos pegar qualquer um aqui. She did the homework. A frase tá lá assim, ó. She did the homework. Se eu tenho o did, automaticamente o né vai virar didn't. Por exemplo, essa vai ser... Didn't she? E pronto. Porque eu tenho um did aqui, o didn't aqui. E acabou. E podia ser o contrário também. Não importa. Vou pegar o negativo agora. You can't come. Blá, 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 blá. Deixa eu só aumentar aqui pra não ficar feio. E o can't come. Se eu tenho can't, logo, preciso ter o can do outro lado. Só isso. Então, os nes, que é o tag question, é sempre esse grupo aqui. Ou positivo, ou negativo. O que eu tiver, eu uso o outro. Beleza? Eu nunca, ó, lembre-se disso. Eu nunca uso dois positivos ou dois negativos. Pensa na matemática. Positivo, negativo. Negativo, positivo. Beleza? Pensa nisso. Então, isso é a base do né. Do tag question. O que sobrou foi... O que sobrou foi... Opa, foi demais. O que sobrou foi os dois lá que não tem aqui. Que não tem nada disso. Se eu tenho uma frase de presente, eu vou usar... Doesn't ou... Don't. Se a frase for no presente. E se a frase for no passado, eu vou usar o didn't. Só isso. Esses são os dois que você tem que pensar. Somente, só, somente, só. Por quê? Porque se a frase tá no presente, eu posso falar assim, ó. O João... Rides... His... Bike. Vou até colocar o John maiúsculo, senão fica muito feio, né? O John anda na sua bicicleta. Né? Se você olhar nessa frase, não tem nada disso aqui, ó. Não tem nenhum desse. Porque é uma frase de presente. Então, se eu tenho que dizer que o João anda de bicicleta, o né do João vai ser... Doesn't he... E pronto. Tá vendo? Então, tem a frase de presente. Porque a terceira pessoa, he, she, it, eu tenho... Doesn't. Mas eu posso usar a mesma frase e trocar pra vocês, por exemplo. You... Ride... Your... Bikes. Vocês andam... Em suas bicicletas. Continua a frase de presente, só que agora mudou a pessoa. Então, vai ser... Don't you... Então, ó. Quando tem presente, eu uso doesn't. Ou don't. Quando for passado... Vou pegar a mesma frase. Quando for passado. You... Didn't ride your bikes. Aí. Tá aí, ó. Agora... Ô, bocão. Eu errei aqui, foi mal. Foi mal. You... Rode... Your bikes. Pronto. Agora sim. O verbo, ó. Tá no passado. Rode. Se o verbo tá no passado, rode... Logo... Didn't... You... Lembre-se. Eu tenho duas fontes de passado. Ou o verbo na lista, ou o verbo no ED. Podia ser assim, ó. He... Studied... Piano. Eu sei que esse verbo tá no passado, porque ele tem terminação ED. Logo, também... Didn't he? Pronto. Então, vejam. Quando eu tenho um desses, eu troco pelo positivo ou pelo negativo dele. A inversão. Eu tenho um, eu uso o outro. Quando eu tenho frases no presente, eu coloco ou doesn't, ou don't. Depende da pessoa. E quando tem frases no passado, eu uso sempre didn't. Beleza? E isso são tanto os verbos modais, contar aqui as palavrinhas, ou os tag questions, que foi o que nós lembramos, estudamos nessa lição. Beleza? Vou apagar aqui, porque nós temos apenas um exercício pra ser feito hoje. Ele tá no livro de vocês, na página... Deixa eu ver. Página 6. Que é o exercício 3 aqui, ó. Nós não fizemos o exercício 3. Eu passei pra... Nós fizemos o 1. Nós fizemos o 2 aqui, mas o 3 foi... Então, vamos fazer o 3 e o 4 hoje. Beleza? Então, vamos lá. Escolha o tag correto. Eu vou até fazer a marquinha aqui, com isso aqui. Se eu tô falando aqui, ó. Tereza is. Então, é... Isn't she? Porque é ela, né? I am. É o único que eu disse a vocês lá, que não a obedece. Então, aren't I? Peter is. O Pedro é ele, então. Isn't he? A Kate is. É ela, então. Isn't she? Pulando. Pula a página. Não quer me obedecer. Pulou. Aqui. Jax e Alicia. São eles. Se aqui tá positivo, eu vou achar o negativo aqui, ó. Aren't they? Mario is at work. É o Mario is. Então, é Isn't he? I am. Lembra o I am lá? Ó, não existe... Am not I. Nossa, que feio. Aren't you. Ok? You and I. Somos nós. Cuidado com as pegadinhas. You and I. Então, aren't we? It is. Inverteu. It is. Isn't it? Tá aqui, ó. Isn't it? I am ready. De novo, o I am. Aren't I? Pronto. Isso foram os exercícios do... Né. Agora aqui, ó. Nesse quarto. Eu vou deixar vocês fazerem. Eu vou esperar um pouquinho. Vocês vão marcar o correto. Vocês vão escolher. Ó. You are coming to the party. É só ver o inverso. It was. Ver o inverso. Tom is. Won't. There is. We don't. Susan can. Aqui, esse aqui é aqueles lá que você tem que pensar, tá? Positivo. É, presente. The movie was. There is. There is. Mr. Smith is. The dishes are. Steven won't. The math test was. We can. I am. É só ver essa inversão. Só tem um pra pensar, olha aí, tranquilo. E eu já vou dizer. Ele tá no presente. Aí você tem que ver o que você vai escolher aí do presente. E aí nós vamos acabar com essa atividade. Acabar com a unidade. Aí eu passo as traduções pra vocês. Façam aí rapidinho. Eu espero um minutinho. E aí daqui a pouco eu volto pra gente corrigir. Beleza? Beleza? E aí? E aí? E aí? E aí? Está na página 7 de vocês. Está ali embaixo, né? Marcando, dá pra ver? 7, 7, 7, 7, 7. E aí? 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 Bora, bora Isso aqui é rapidão Arcou, acabou É você reconhecer o tag E colocar o inverso dele Positivo, negativo Negativo, positivo Pronto Não pode ficar pensando muito Dá muita enroleira Então, vai lá o primeiro You are O contrário Aren't you Pronto Eu nem vou ler a frase toda Porque nem precisa Tom is Se é o tom Isn't he It won't O contrário de won't É o will Oi Você pulou a letra B Tá, foi Obrigado It wasn't Was it O positivo de was De wasn't was Valeu, obrigado, neguinha There is Isn't There We don't Se o positivo de don't é do Do we Acabou Susan can O contrário do can é can't Ó, só tem um, tá vendo? Então já entrega Can't Eu vou pular esta Daqui a pouco eu volto The movie was Então o filme era Então é ele, uma coisa Wasn't it There is O contrário do is O contrário do is Isn't There is agora O positivo Isn't there Mrs. Smith A senhora Smith Então é ela O positivo is Isn't The dishes are O contrário do are Aren't Tá vendo? Até isso já entrega O contrário do won't Will O contrário do was Wasn't Do can Can't Do I am Que é aquele estranho Aren't Pronto Aqui ó A festa Começa As oito Se é a festa É ela Uma coisa Se eu tô dizendo Que ela começa Eu preciso do negativo Doesn't It E acabou É isso, tá vendo? É só você pegar o contrário Acabou Ó Pensa aqui ó A festa Começa Nunca dava pra eu colocar Um positivo aqui embaixo Então esse aqui já não dava Porque é positivo Com positivo não dá Não tem is Pra eu colocar isn't Tá vendo? Então não tem contrário Só sobrou doesn't Beleza Bom Isso foi A gramática Vocês me mandem isso Lá no E-Class Por favor E lembrando Semana que vem Quando eu abri A aula Para a leitura Interpretação Eu acho que vai ser do que? Pera aí Deixa eu ver O que é a leitura Interpretação Ah, não apareceu aqui Mas tudo bem Quando eu abri Deixa eu apagar Esse monte De sujeira aqui Pronto Eu quero que vocês Me mandem Austrália Eu falei Ela é grande Vocês já fizeram Né? Ó Ela começa Na página Oito Cumprida que só Ela continua Na página Nove Na página Dez Semana que vem Quando eu abrir A nova Unidade Vocês tem que me mandar Tradução Da Austrália Oito Nove Dez E também Tem que me mandar Os Vestibular Vou até ver Que página É o vestibular Porque a Austrália É Enorme O vestibular Começa Na página 14 Página 14 Vocês tem 14 15 Só 14 e 15 É pequenininho Duas páginas Ó Eu vou tirar Aqui da seleção E eu vou colocar O livro de vocês Espera aí um pouquinho Aqui o livro Vou compartilhar O livro Ó Austrália Oito Nove Dez Aí Eu pulo Um pouquinho mais Chega na Página 14 14 E 15 É o que vocês Me devem De Vestibular Quem falou Alguma coisa Deixa eu ver No bate-papo Cadê Cadê Aqui Apareceu Tarefa Mandar Hoje A tarefa Mandar Hoje É Voltando Aqui Voltando Aqui Voltando Aqui Só Essa Aqui Da página Ela Começa Na 6 A número 3 E a Número 4 Hawane 3 e 4 Página 6 e 7 Só isso Que vocês Tem que me Mandar Hoje E essa Nós já Fizemos Você nem Tem que Fazer Depois Nós Já Fizemos Ela É só Tirar Foto E Me Mandar Beleza Tranquilo Aí Meninos De Boa Porque Vocês Se tiverem Dúvidas Tiverem Dias Não Me Devem Nada Só Vão Me Dever A Austrália Que é Comprida Igual Esperança De Pobre 8 9 10 Aí Lá Na 14 Vestibular 14 15 Isso é pra semana que vem Beleza? Descompartilhando aqui E aí Tenham bom dia Eu desejo a vocês Boas aulas Não Deixem Acumular Tarefa Gente Pelo amor De Deus Porque Semana que vem Começa a unidade Nova Se não tiver Mandado Até semana que vem Eu vou Encerrar Eu vou bloquear O Eclés Aí não pode Mandar mais Então Vocês tem aí Mais uma semana Pra mandar Ok? Tchau Tchau Tenham bom dia Vou parar